A banana passe é uma versão da fruta desidratada, de alto teor nutritivo e que pode ser consumida pura ou combinada com outros ingredientes. É ideal para aquele lanche rápido e saudável, às vezes só para matar a vontade de um doce. Também chamada de banana seca, ela fornece energia de fácil assimilação no organismo. Isso por conta da presença dos carboidratos simples, principalmente a frutose. Por isso é muito consumida antes e durante os exercícios físicos. Hora do quadro SC Agricultura na Cozinha. Olá, eu sou a Nadilce, extensionista social da Ipagre e sou gestora aqui do Centro de Treinamento de Ararangá. E a nossa receita de hoje é banana passa. Para isso, nós vamos utilizar bananas bem maduras. Quando as bananas estiverem bem amarelas, com as cascas já bem pintadas. Essas aqui já estão higienizadas e ficaram por 10 minutos na água sanitária com uma colher para cada litro de água. Uma das formas de nós prepararmos a banana para ir para a desidratadora é raspando toda essa parte branca que ela se apresenta aqui. Todo esse processo pode ser usado com uma faca de fio ou as costas de uma outra faca. É necessário esse processo de raspagem para que a apresentação fique melhor. Essa parte branca não pode estar no produto final. A oxidação e a caramelização dos açúcares também melhoram com esse processo. Outra forma de preparar a banana para fazer a banana passa é com água quente. Você só descasca, coloca na água quente entre 70 a 75 graus. Deixa por 5 minutos, tira e coloca na água fria. A partir do momento que está na água fria, nós vamos só passar a mão. Não há necessidade de raspar com a faca. Então, depois que ela veio para a água fria, a gente só passa a mão por ela. Tira essa plumagem da banana, que é essa resina que nós antes usamos a faca. E já conseguimos colocar na bandeja. Então, agora nós temos aqui as que foram para a água e tiveram choque térmico. E aqui as bananas que foram raspadas. Então, agora essas bananas vão para a desidratadora por aproximadamente 16 horas. a uma temperatura entre 60 e 65 graus. Essa então é a aparência final da nossa banana passa, depois de passar 16 horas na desidratadora. Esse é um processo indicado para agroindústrias, por ser um processo demorado e por exigir equipamento adequado. E olha, só lembrando que a banana passa possui todas as propriedades da banana in natura. é fonte de vitamina A, B, C, é rica em ácido fólico, ferro, potássio e magnésio. E seus benefícios incluem redução do colesterol, melhora do metabolismo e combate ao cansaço.